E vamos falar do Coritiba agora? Chama a Nádia Mawad, que tá lá na redação do Globo Esporte. Nádia, álbum de lado agora pra gente trazer informações que a torcida quer saber, né? Qual é a posição da diretoria diante de todos esses protestos que a gente viu já nesse comecinho de semana? Clima pesado, mas tá se trabalhando pra conseguir resolver? Jana, você falou em álbum, tá aqui ó, tava do ladinho mesmo, mas o que fica mais do ladinho é o meu telefone que tá grudadinho aqui pra gente apurar sempre todas as informações pra quem tá em casa no Globo Esporte. Claro, a gente conversou muito nos últimos dias, eu, o Guilherme de Paula, nosso comentarista, toda a nossa equipe do GE.globo, André, Guilherme Moreira, pra ir atrás de informações de bastidores do Coritiba. Como é que tá o clima? O final de semana a gente sabe, teve protesto da torcida, mas como a diretoria recebeu esse protesto? Hoje eu conversei com o presidente do Coritiba, Juarez Moraes e Silva, e ele disse que entende o sentimento do torcedor, mas tá pedindo paciência. Teve agora uma mudança de treinador, chegou o Guto Ferreira, e eles sabem que vai demorar um pouquinho pra encaixar esse time pra sequência do Campeonato Brasileiro. E também ressaltou que o Coritiba tem cinco decisões pela frente, então o importante agora é a união. Teve reunião ontem no Couto Pereira, e jogadores foram reintegrados, decisão da diretoria com o Guto Ferreira. Além do Neilton, que foi reintegrado na semana passada, Tony Anderson, Pablo Garcia e Mike estão de volta. Tony Anderson foi um pedido dos jogadores para o técnico Guto Ferreira, e ele está reintegrado, Janaína. Agora tem jogador do DM que consegue se recuperar a tempo do jogo contra o Havaí pra ajudar o time nessa fase? Aqui no Globo Esporte a gente traz até um boletim médico coxa branca. Vamos colocar na tela como é que estão os jogadores do Coritiba pra essa semana, à disposição ou não do Guto Ferreira. Primeiro, situação do goleiro Gabriel Vasconcelos. Ele sofreu uma entorce no tornozelo, depois teve uma lesão na panturrilha, já começou os treinamentos, deve ficar à disposição pro jogo contra o América Mineiro no dia 3 de setembro. Mas já está treinando essa semana, hein? Outro jogador, o Bosquilha, chegou recentemente, fez um jogo, sofreu uma lesão na coxa. É dúvida pro jogo contra o Havaí, mas dificilmente entra em campo por conta dessa lesão. Sobre a situação do Muralha, também lesão na coxa, vai treinar essa semana, é dúvida pro jogo contra o Havaí. Hernan Pérez, lesão na coxa, Henrique, lesão na coxa, também haja tratamento pra lesão na coxa no Coritiba. Todos são dúvidas pro jogo contra o Havaí, jogadores importantes que estão fazendo falta, viu, Jana? Com certeza. Valeu, Nádia, muito obrigada. Tchau, tchau.